A gente nunca sabe a cabeça deles, da organização do UFC, mas é o que eu mais quero, o que eu venho buscando. Então, como ele é um cara que já disputou o título e vem o terceiro do ranking, acho que seria uma grande oportunidade vencendo ele e ir para o título, sim. Acho que motiva mais, mas só que estou tranquilo nas provocações dele, então eu gosto de mostrar lá em cima mesmo, mostrar para ele que não é se falando, mas sim dentro do octógrafo. Eu estou tranquilo para todos os aspectos da luta, ele estando longe de mim não é o problema, ele vai ter que chegar em mim uma hora, então eu vou estar preparado na hora que ele chegar. Se ele estiver longe de mim, não vai estar ganhando de mim, ele vai ter que encostar, então acho que não é problema nenhum. Na verdade, eu não considero uma preocupação, mas sim um forte dele que é botar para baixo, mas estou bem preparado na parte do wrestling, então essa luta vai ser muito boa para mim e espero que seja ruim para ele, claro. Com certeza, e eu vou mostrar, vou mostrar a luta contra o Yamaká agora, que vou estar bem mais preparado, não só no wrestling, mas sim para uma disputa de título. Tem uma trocação boa também, mas não vai querer, com certeza, me encarar na parte dele em pé, mas eu considero ele um strike bom também.